Então quer dizer que o empresário do Léo Ortiz ligou pro Bruno Spindle e pôs um fim na novela do Flamengo com o zagueiro. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira e sexta-feira que promete no Mengão. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Fim da novela, Flamengo e Léo Ortiz. Vou explicar tudo que aconteceu. Vou falar sobre isso, vou falar do zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, tá ou não está na mira do Mengão. O zagueiro tem contrato até o meio do ano e já pode sair de graça. Vou falar também de reuniões decisivas que aconteceram essa semana e que vai acontecer hoje entre Flamengo, Bruno Spindle e clubes da Europa. Então, assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte pra ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Meu mano, se inscreve no canal, minha parceira, se inscreve no canal, é muito importante pra nós. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, o teu like ajuda e muito em nosso crescimento. E como eu sempre digo, ele é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa o teu like. Bom, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa pra falar, eu já começo o vídeo falando sobre as reuniões decisivas. Essa semana, ontem eu estive com o Marcos Braz lá no aeroporto, tanto com o Marcos Braz como com o Bruno Spindel, e algumas coisas a gente conversou ali e não foi gravado, principalmente essa parada do Léo Ortiz. A situação é a seguinte, reuniões decisivas, essa semana teve reuniões entre Flamengo e alguns empresários lá em São Paulo, e segundo o Bruno Spindel, muitas coisas já ficaram alinhadas, muitas coisas já ficaram apontadas, como contratação de jogadores e a tentativa de contratar o Everton Cebolinha. Além disso, hoje também já foi confirmado, o Manchester vai fazer uma reunião com o Flamengo, o Flamengo também vai fazer uma reunião com o Manchester, pra quê? Pra tentar comprar o Andreas Pereira. Ontem, na entrevista, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles tinham um discurso muito alinhado um com o outro, e eles falaram da dificuldade de comprar o Andreas. Ele disse que é difícil tirar o Andreas do Manchester, até porque o Manchester é o clube mais rico do mundo. Falaram muito sobre isso, não, porque o Manchester é o clube mais rico do mundo. O Manchester é um dos clubes mais ricos do mundo, é um dos clubes mais ricos do mundo, então não é fácil você chegar lá, tentar tirar o jogador, tentar comprar o jogador. Mas o Marcos Braz também falou que é óbvio, ele falou assim, é óbvio que a gente não vai pagar o que tá fixado no contrato, que é 20 milhões de euros. Ele falou que na época que o jogador veio, a gente queria trazer o jogador. Então a gente colocou esse contrato fixado em 20 milhões de euros, mas a gente não quer pagar isso, e a gente tá indo lá pra tentar negociar a compra em definitivo do Andreas Pereira. Vamos ver como é que vai ficar essa situação do Andreas. Andreas, Cebolinha, e não garantiu que nenhum outro nome. Mas eu perguntei, o Braz, existe algum jogador que você tá indo lá buscar a pedido do Paulo Souza? Aí ele desconversou e falou que o Paulo Souza gosta muito do Cebolinha, e todo mundo no Flamengo gosta muito do Cebolinha. Cara, eu vou ser honesto pra vocês, o que pode tá acontecendo nessa situação do Cebola, na minha opinião, até o Mauro César Pereira postou isso, é uma cortina de fumaça. O que é isso, Flazueiro? Ó, vamos falar que a gente quer o Cebolinha, que aí a gente vai desviar o foco dos outros. Tipo assim, a gente até quer o Cebolinha, mas o Cebolinha não é mais o nosso alvo principal. O Cebolinha não é o nosso principal objetivo. Tem fulano, 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 e fulano, e fulano. Tipo assim, pode haver um interesse? Sim. Mas já virou também uma cortina de fumaça essa situação do Everton Cebolinha. Mudar de assunto? Saio do Everton Cebolinha em Portugal e vou para a Espanha com o zagueiro Felipe do Atlético de Madrid. A gente também perguntou pra ele, falou assim, ô Braz, e o zagueiro Felipe do Atlético de Madrid? Ele falou, olha, tem contrato até o meio do ano, já pode sair de graça, já pode assinar um pré-contrato de graça, e já pode ir de graça pra qualquer clube do mundo. É um negócio que o Flamengo gosta, tipo assim, de ir lá contratar jogador bom, jogador de qualidade, sem gastar dinheiro. Por exemplo, o zagueiro Felipe do Atlético de Madrid seria um bom negócio, assim, no modelo em que o Flamengo está acostumado a contratar. E daí ele falou, olha, o Felipe é bom e tal, mas o Felipe é uma decisão de vida, é... como é que ele falou, meu Deus? É uma decisão de vida, não é tão fácil você convencer o jogador. Eu acho, eu acho, que o Felipe agora não quer vir pro Brasil, eu acho que o Felipe agora não pretende vir pra cá pro Brasil, eu acho que ele tá bem por lá e tal. E ficou só nesse papo, né, de eu acho, eu acho, e eu acho. E daí eu começo a achar que não é bem aquilo ali, sabe? Eu começo a achar que a banda toca de outro jeito. E daí eu falei, mas e aí, você não vai nem lá tomar um café com ele? Aí ele me olhou, deu uma risadinha e tal, e a história ficou assim, sem muita confirmação de sim e sem muita confirmação de não. Outra parada que eu ia falar com vocês é a situação do Léo Ortiz. Perguntamos, perguntamos em off, vem cá, mas e Léo Ortiz? Vocês foram lá em Bragancia? Vocês encontraram com o empresário do Léo Ortiz? Vocês falaram com alguém do Bragantino? E daí o que me foi passado é que acabe essa novela de Léo Ortiz no Flamengo. Não tem absolutamente nada. O Bruno Spindle chegou a falar assim, ó, o empresário do Léo Ortiz me ligou pra reclamar dessas especulações de Léo Ortiz. Falou, o empresário me ligou e falou, pô, tá criando um clima ruim pro Léo aqui no Bragantino, porque todo mundo começa a falar e daí chega lá os dirigentes do Bragantino. O dirigente do Bragantino, a primeira coisa que faz é pegar o telefone, ô, o que que tá acontecendo aí? Você tá negociando com o Flamengo? Você quer tirar o jogador daqui e levar ele pro Flamengo? E daí é aquilo que vocês já sabem, né? Como é que é. Então, o empresário do Léo Ortiz ligou pro Bruno Spindle e falou, mano, pelo amor de Deus, acaba logo com essa novela, acaba logo com essas possibilidades, acaba logo com isso. E daí, novela Léo Ortiz aí, acabou, não tem nada, não vai vir pro Flamengo. Isso foi o que o dirigente me passou lá ontem no aeroporto. E é claro, o cara não ia falar que não tem nada, absolutamente nada, e que não iria vir de jeito nenhum se houvesse alguma possibilidade. Por exemplo, o Fábio, do Atlético de Madrid, não ficou claro pra mim que ele não viria pro Flamengo. Tipo assim, eu percebi tanto o Braz como o Bruno Spindle escorregando na pergunta. Quanto o Everton Cebolinha? Tá claro que eles querem. Quanto o Andres Pereira? Tá claro que eles querem. Cheguei a perguntar do Tiago Mendes também. E aí, mas e o Tiago Mendes e tal? Perguntamos, perguntamos de todo mundo, e agora vamos ver o que vai acontecer. Eles falaram que vão ficar cerca de uma semana lá na Europa, e o Marcos Braz chegou a falar, Marcos Braz chegou a falar comigo ontem, que não pretende, tipo assim, pode ser que ele volte sem contratar nenhum jogador, mas já vai deixar algumas sementes plantadas, algumas coisas alinhadas por lá. Tá certo? Galera, lembrar que essa entrevista com o Marcos Braz e com o Bruno Spindle, completa, está aqui no canal, tá? A gente postou ontem aqui no canal, é o último vídeo que eu postei antes desse, é uma entrevista completa, lá eles falam muito mais aberto. A única coisa que não ficou aberto lá, e a gente tá trazendo aqui no vídeo, é a situação do Felipe, e também a situação do Léo Ortiz, e daí a gente já deixa claro pra vocês aqui nesse vídeo, tá certo? Bom, vamos mudar de assunto? Você quer ganhar uma camisa, ops, presta atenção, quer ganhar uma camisa oficial do Flamengo? Voltou o bolão, hein? Voltou o Flazoeiro! Então, o negócio é o seguinte, é só você baixar o aplicativo Flazoeiro, ir lá na aba Bolão, e dar o seu palpite no jogo. Flamengo, Fluminense, domingo. Então, assim, funciona basicamente assim, você baixa o aplicativo, você vai na aba Bolão, e você dá o palpite. Se você acertar o palpite, Flamengo ganhar o jogo, você concorre a uma camisa oficial do Flamengo, tá certo? Lembrando, é de graça pra baixar, é de graça pra dar o palpite, você não paga absolutamente nada. Então, ó, baixa o aplicativo Flazoeiro, vai na aba Bolão, dá o seu palpite, e, ó, cruza os dedos. Quem sabe aí você pode ser o vencedor e ganhar uma camisa oficial do Flamengo, tá certo? Bolão voltou, agora é a velha mesmo, né? Começou a temporada, bota o aplicativo lá no teu celular, tá bom? Rapaziada, o de hoje foi isso. Quem não for inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, muito obrigado por tudo, valeu, rapaziada. Tamo junto, e é nóis.